Olá, sou o professor Júlio César Sanches, muito feliz aqui com o meu amigo Fernando para comemorar aqui o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário. O Manual Prático de Direito Imobiliário é o livro do professor, então muito feliz por isso. Em comemoração a isso, nós estamos dando uma aula, um breve relato aqui a respeito de temas importantes no livro. E o tema é, cabe o uso do capião de terreno? Cabe, cabe o uso do capião de terreno sim. Terreno, na verdade todo imóvel é terreno, um terreno com construção ou sem construção. Então caberia o uso do capião sim de terreno, não interessa se é apartamento, se é casa, se é vaga de garagem, se é bem móvel, porque tem o uso do capião de bem móvel, cabe sim o uso do capião de terreno. Lembra você que nós temos dois procedimentos de uso do capião, o judicial e o extrajudicial, e temos também aí pelo menos 36 espécies de uso do capião. Então cabe o uso do capião sim de terreno, vale a pena lembrar que para você fazer o uso do capião, faça o uso do capião com os documentos obrigatórios, planta de memorial descritivo, que é a topografia, certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuições cíveis e criminais, tanto da esfera estadual como da esfera federal. Também é importante, caso você tenha provas orais a apresentar, solicitar, requerer audiência de instrução e julgamento, tudo isso vai fazer a diferença. Quer saber mais sobre direito imobiliário e também o uso do capião com base no livro do professor? Continue acompanhando nossas aulas. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você.